O que está acontecendo com você A expressão do teu rosto conta tudo Parece que alguém roubou tua felicidade Te conheci bem antes e você não era assim Você tinha tantos planos, tantos sonhos Desabafo e fale o que aconteceu Eu vim aqui só muito mais que um grande amigo A tua causa eu quem posso resolver Conta tudo e não esconda nada Pois lá no céu ouvi teu choro pela madrugada E por isso estou aqui E só vou embora quando ver você sorrir Eu posso tudo mesmo quando tudo está perdido Pois não existe causa que eu não possa resolver Sou eu o advogado Tenho o poder para fazer e desfazer Sendo a palma da mão Carrego o céu, a terra e o mar Tenho o controle de tudo E eu quem fiz o mundo E posso ajudar você Conta tudo e não esconda nada Pois lá no céu ouvi teu choro pela madrugada E por isso estou aqui E só vou embora quando ver você sorrir Eu posso tudo mesmo quando tudo está perdido Pois não existe causa que eu não possa resolver Sou eu o advogado Tenho o poder para fazer e desfazer Sendo a palma da mão Carrego o céu, a terra e o mar Tenho o controle de tudo E eu quem fiz o mundo E posso ajudar você Eu posso ajudar você Eu posso ajudar você Eu posso ajudar você